Antes de mais nada, você que tá nos assistindo, larga o like no vídeo, que é bobeira, mas ajuda. Isso. Parece bobeira pra você, mas não é não. Você vai impulsionar. O YouTube distribui. É. Quer dizer, sua relação em Saparema, sua nação em Saparema, a vida toda de lá. Eu sou filho de uma parteira, do servente de pedreiro, pescador, de uma parteira. A família da minha mãe, todas as mulheres eram parteiras. Eu nasci em Saparema, comecei a trabalhar em Saparema, vendendo doce, picolé, pastéis, né, pra ajudar no sustento da minha família. E saí de Saparema quando eu ia completar 12 anos de idade, sozinho, sem rumo, pra ir pro Rio de Janeiro tentar a vida lá. Caramba, 12 anos de idade, foi pra mim. 12 anos de idade. Morei no Rio de Janeiro, 3 anos e meio nas ruas do Rio de Janeiro. Aí me alfabetizei aos 17 anos pelo Mobral, tenho a quinta série primária, não tive mais, não tinha tempo, tinha que cuidar da família, tinha que optar, estudava, cuidava da família, casei com uma mulher do Rio, tenho 3 filhos, né, ela faleceu muito nova, fiquei viúvo com 23 anos de idade, uma mulher com 22 anos de idade faleceu, tem 3 filhos com ela, 7 netos e 3 bisnetos. Eu sou casado com Franciane, que foi prefeita de Saparema, é deputada estadual pelo segundo mandato, com ela eu tenho um filho de 34 anos de idade, Uri. E aí, come on.